12 de outubro de 2022, essa minha música eu compus em homenagem a Nossa Senhora, no dia de Nossa Senhora Aparecida, Padreira do Brasil. O nome dela é Maria Mãe de Deus. O nome dela é Maria Mãe de Deus. A visita do anjo Gabriel, anunciando a decisão de Deus. O humilde no semblante com seu véu, e a medidade como um atributo seu. O Santíssimo desceu em Maria, vem gerar a maior das criações. Como serva do Senhor, ela sabia que nasceria o rei das gerações. Maria escolhida foi você, mulher que fez o amor nascer. Nosso Deus chegou em sua luz, e nela concebeu nosso Jesus. Maria escolhida foi você, mulher que fez o amor nascer. Nosso Deus desceu em sua luz, e nela concebeu nosso Jesus. Teve ao seu lado o bom José, capteiro sério e trabalhador. Que demonstrou toda a sua fé, e cumpriu o plano do Senhor. Desprovida de qualquer raidade, protegendo seu filho do impostor. No campo escapou desta maldade, na manjedoura nasceu nosso Senhor. Maria escolhida foi você, mulher que fez o amor nascer. Nosso Deus chegou com sua luz, e nela concebeu nosso Jesus. Maria escolhida foi você, mulher que fez o amor nascer. Nosso Deus chegou com sua luz, e nela concebeu nosso Jesus. Deus mostrou sua presença, a estrela e os três ex-magos. Os presentes induzidos pela crença, que Jesus se encontrava em vos braços. Ela representa a genitora, e Cristo, irmão curador. Por isso nossa mãe é protetora, divina a graça em seu esplendor. Maria escolhida foi você, mulher que fez o amor nascer. Nosso Deus chegou com sua luz, e nela concebeu nosso Jesus. Maria escolhida foi você, mulher que fez o amor nascer. Nosso Deus chegou com sua luz, e nela concebeu nosso Jesus. Amém. 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 Amém.